Não prevê o futuro, ele não pode esperar nada do futuro. Não é teleológico, mas é escatológico. Não é escatológico, a redenção é no momento. Quando o Messias chega na Terra, vai continuar tendo história? Mas o Messias, a redenção é atual, a redenção é atual, ela não é, ela não é esperada. Não, não é que o Cacarix vier e redimir e disser, ah, isso é cristianismo, cara, isso é cristianismo. Ele vai dizer, ah, a redenção é atual, tá lá o tempo todo, o tempo todo, a redenção é na linguagem, pela linguagem. É, é, da linguagem, pela linguagem. Porra, né, né? Aí você tem que ignorar a maneira que vai fazer. Que é a maneira de dar uma barroca alemão, cara. Que é, né? Xingou a mãe. Dividir a alegoria, essa é uma sequência de agora. Vamos, cara, vamos embora. Vamos, cara. Acabou a discussão assim, o filme vai ficar sem final? Cadê o fim da história do filme? Ah, é.